Olá, seja muito bem-vindos a mais um episódio do Cadê o Briefing, o podcast que reúne publicidade, marketing e hoje tem muita história. Eu sou Marcos Oliveira e com muito prazer nós estamos recebendo Zander Campos, fundador da Canes Publicidade, a segunda maior agência de publicidade do Brasil. Gente, o bate-papo de hoje está repleto de história, a gente já começou a conversar até um pouco antes de iniciar aqui o podcast, né, seu Zander? E a gente já começa fazendo uma pergunta, como tudo começou? Como que o senhor começou na publicidade? Bem, na publicidade eu comecei no Diário da Tarde, nós trabalhamos na parte comercial, conseguimos pequenos anúncios na época, o Diário da Tarde era um jornal que circulava em Goiânia. Nós temos que voltar ao tempo, em 56, Goiânia tinha exatamente a Fúria de Goiás, tinha o Popular e tinha o Diário da Tarde. E tinha duas emissoras de rádio, a Rádio Brasil Central e a Rádio Clube. Então, eu trabalhava no Diário da Tarde e nós resolvemos montar um departamento de pequenos anúncios, que chamavam na época, para poder melhorar e aumentar o faturamento do jornal. Nós conseguimos, montamos realmente isso e deu certo, eu e Oruísio Neves, que era meu colega. E, em função de tudo isso, nós resolvemos, então, abrir uma agência de propaganda. Nós vimos que a parceria deu certo e nós, então, procuramos abrir a agência e deu certo. Em abril de 1957, nós abrimos a Cândido Publicidade, baseada realmente na ablação de nome. Nós nos inspiramos também na UMAP, que foi Alcântara, Machado e Pedro Sinoto. Olha que legal. E nós fizemos, então, a Cândido, exatamente, de Campos e Neves, que era o meu sócio. Então, nós fizemos a Cândido e, resultado, nós estamos muito bem, 67 anos trabalhando, muitas dificuldades, muitos problemas, mas a história está muito boa. E é uma história repleta de histórias, né? Porque a gente andou, conversou mais cedo. O senhor contou histórias que passam pela telefonia. Me trouxe, inclusive, o primeiro anúncio que a Canis fez, gente. Está até em preto e branco, porque é uma cópia, né, Celso? Exatamente, tem, é isso aí. Mas conta um pouquinho para a gente desse primeiro anúncio. É, esse anúncio, nós estávamos exatamente em abril de 1958 e nós conseguimos esse cliente de mecanotécnica e ele exigiu que fizesse realmente uma coisa diferente para ele. Como os jornais, na época, não tinham anúncio, era tudo basicamente tipo, nós vamos criar esse anúncio aí, o bom negócio, você faz todo dia. Então, nós vendemos essa máquina Olivetti para a mecanotécnica, que era um cliente nosso aqui no centro de Goiânia, na Rua 8, e deu muito resultado. Nós vendemos isso aí em 90 dias, nós vendemos o que ele queria vender em seis meses. É a publicidade fazendo o papel dela, né? É, foi realmente, a publicidade provou realmente a eficiência, porque ele tinha uns fatores interessantes, além de financiar, ele também fazia a troca, pegava uma máquina velha e pegava uma nova. O senhor trouxe para a gente outros anúncios também aqui, tem o Pelé, tem anúncio de Ah, esse Pelé é interessante. Em 1964, o governador Mauro Borges resolveu criar, ampliar o Estádio Olímpico pelo Duvico. E para que isso fosse possível, ele tinha a Fundação Estadual de Esportes e não tinha dinheiro. Então, ele contratou a Canis, juntamente a Promim, com a firma que havia incorporado o clube de regata Jaó, o Irajara Berocan Leite, para poder fazer uma campanha, para poder vender cadeira cativa do Estádio Olímpico. A meta era vender duas mil cadeiras, ele foi vendido realmente em 60 dias. O que mais importante aconteceu é que o Pelé veio à Goiânia e foi realmente o astro do negócio e ajudou bastante a vender e deu resultado. Então, o rei Pelé veio à Goiânia e o tema da campanha é palavra de rei e não volta atrás. Faça um bom negócio, compra uma cadeira cativa do Estádio Olímpico pelo Duvico. Então, realmente, o negócio deu certo. Seu Zander, essa criatividade toda, sempre o senhor teve ela desde novo? O senhor sempre gostou da publicidade? De onde surgiu tanta criatividade diante de tudo que a gente vai conversar aqui hoje ainda? É, realmente, eu sempre fui muito criativo, mas tem hora que a gente fica com medo de patinar na gelatina. Mas, na verdade, eu sempre achei que a criatividade fosse importante e ela tem que ser permanente, mas tem que ser uma criatividade que tenha, como eu diria assim, uma proporção de resultado. Não adianta você ser criativo se você não vende. Muitos anúncios são bonitos, mas a gente não vende. Então, o mais importante, às vezes, você não é conseguido fazer um anúncio para ganhar prêmio, mas o mais importante é você fazer um anúncio para poder ganhar o cliente e aumentar as vendas. Então, a Cannes sempre se premiou exatamente em ter o cliente em primeiro lugar. O nosso negócio é o cliente. Que bom. A gente vai até antecipar um pouquinho que o senhor já falou sobre prêmios e a Cannes é uma agência muito premiada, né? O senhor lembra, assim, das principais campanhas ou a principal campanha, aquela que o senhor tem muito orgulho dela, fala assim, aquele dali foi... é o nosso prêmio, de fato. É, o grande prêmio da Cannes de publicidade foi exatamente no ano de 2000, quando nós fizemos a campanha no Ministério do Interior, uma campanha chamada Não Queime a Vida. Foi a campanha que, em inglês, Dance Birkenai, quer dizer, Não Queime a Vida. Então, essa campanha, ela ganhou muitos prêmios no festival aqui, do prêmio coronista, ganhou o prêmio no festival de Nova York e ganhamos também no festival de Londres. Então, a agência ganhou vários prêmios em cima dessa campanha Não Queime a Vida. Uma campanha, eu falo, do Ministério do Interior, na época, o ministro era o João Alves, de Sergipe, que era o ministro do Interior, e ele, então, aprovou a campanha e foi um sucesso. Essa foi realmente o prêmio, assim, que deu a maior projeção na época para a Cannes, que foi uma projeção internacional. Que bacana. Isander, a gente fala muito de história, da propaganda, mas a gente sabe que o senhor esteve envolvido em outros processos. Tem uma história muito bacana que envolve a telefonia interurbana, né? Como é que foi isso? Como é que o senhor parou na telefonia interurbana? Ah, interurbana, essa história é muito boa. Eu estava no Rio de Janeiro, encontrei um amigo meu, o Manuel Madeira, ele era diretor da Estanda Elétrica. A Estanda Elétrica é uma empresa ligada ao grupo ATAT. O grupo ATAT Comunicações, ele é líder nos Estados Unidos em venda de telecomunicações e aparelho. Esse grupo, então, ele veio para o Brasil para poder trazer umas inovações que a Estanda Elétrica fazia, já que o mercado brasileiro pertencia, basicamente, a Erex e a Siemens. E ele veio, então, a Estanda Elétrica seria uma opção a mais para poder ver. E o senhor trouxe um telefone realmente muito bonitinho, que realmente era vendido. Mas ele me disse, Isander, você conhece alguém lá em Goiás? Eu falei, conheço. Você tem algum conhecido importante em Goiás? Eu falei, tenho, conheço o governador, o prefeito, várias pessoas. É, porque eu tenho um projeto aqui interessante de telecomunicações. Aí eu falei, ué, o que é? Não, é um esquema que nós podemos montar interrubando em cima de um sistema de linhas telegráficas. E a Estrada de Ferro de Goiás é o propício, porque lá eles têm Leopoldo Bulhões, tem Uruana, Arizona, tem basicamente Pameli, tem Pires do Rio e tem Catalão, que poderão ser interligados por um processo desses, que nós montamos em 60 dias. Eu fiquei, assim, bem incrédito, achei o negócio muito pitoresco. Ele falou, não, seguinte, você vai no cinema comigo hoje e vê o filme O Dia Dê. O Dia Dê foi o dia daquele filme que foi feito pelos Estados Unidos, onde mostrou a vitória dos aliados na Guerra de 45. E lá, um momento, o Eisenhower pede lá e dizia que queria comunicar com a cidade lá na França, e ele, então, usou o carro, o telefone. Falei, nós temos aqui um interrubando um carro, o senhor vai usar. Aí, o Eisenhower usou o carro e eu, então, vi isso aqui na cabeça. E quando ele me mostrou o filme, ó, aqui, tá vendo, ó, é esse aqui que nós temos o aparelho. Ele faz interrubando, usando as linhas telegráficas. Aí, eu achei interessante e vim para Goiânia. Cheguei, falei com o Fuad Ras, que é o diretor do DECOM, Departamento de Comunicação da Secretaria de Obras, e ele falou, Zander, eu não acredito nisso. Era um negócio muito interessante. O telefone, para mim, tem que ter a linha, se não tiver a linha, não vai dar certo, não acredito de jeito nenhum nisso aí. Aí, voltei e fui falar com o Jaime Câmara, que era o secretário de Viação e Obras Públicas. Falei, ô, Jaime, eu tenho esse negócio, Zander, esse negócio é diferente, interessante, mas você acredita nisso? Para mim, é difícil acreditar, porque é uma tecnologia aí que eu nunca vi falar. Aí, falei, bem, então agora ninguém acredita, vou falar com o governador. Aí, cheguei a dizer, Feliciano, o seguinte, eu estou com uma ideia aqui desse projeto que me ofereceram e quis saber se o senhor tem interesse. Eu só vou fazer a obra que eu posso inaugurar, que eu vou ser só o governador há dois anos, não vou começar nada para deixar para o meu sucessor. Mas eu não acredito nesse negócio. Falei, não, mas é um sistema, não, mas eu não acredito, não. Falei, governador, vamos fazer uma proposta? Qual que é? Eu vou instalar o equipamento aqui e o senhor vai inaugurar as ligações, falando com essas cinco cidades da Estrada de Ferro. Bem, se você instalar o negócio aqui e realmente funcionar, eu compro, eu pago. Aí, eu contratei com a Estanda, trouxemos os técnicos, os engenheiros, eles montaram aqui em 60 dias, aí eu voltei lá, governador, o senhor pode inaugurar aqui. Aí, inaugurou, fez a chamada para o prefeito de Catalão primeiro. Aí, quando ele terminou a ligação, falou, olha, você faz a ligação de volta, eu quero saber se esse negócio fosse funcionar. Aí, o prefeito de Catalão ligou com ele de volta, funcionou, aí, então, resultado, um negócio interessante esse do sistema Carria, funcionou mais de 20 anos aí, é um sistema excelente e é uma inovação, porque naquela época o pessoal não conhecia essas inovações, mas essa TAT é uma firma realmente muito poderosa e trouxe esse negócio que foi utilizado na guerra e Goiás foi beneficiado com isso aí. Então, a gente pode dizer que o senhor foi responsável pela comunicação intermunicipal. Exatamente, naquela época. Naquela época, olha só que bacana. É um publicitário ajudando a comunicação. Na verdade, ajudando a comunicação a cumprir o papel dela, porque, afinal de contas, você não precisava chegar. O senhor fala muito de cinema, que foram assistir o dia e a D, a Cannes também esteve muito envolvida na questão de filmes para cinema. Teve, teve. Como é que é isso, seu Zander? Em 1964, nós decidimos entrar na parte de cinema, produzindo alguns jornais de atualidades, atualidade Cannes, porque nós achamos que podia, um mercado que a gente podia crescer bastante. E, realmente, nós chegamos a fazer 38 jornais. Ele exibido quinzenalmente nos cinemas antes da sessão. Tinha, normalmente, quatro a cinco notícias sobre eventos, ou eventos públicos, ou indústrias, lançamento de produtos. Era notícia, realmente, de modo geral, e que deu, realmente, um resultado excelente. Eu tenho, inclusive, algumas cenas do documentário de 1964, inclusive um deles que mostrou a posse do presidente Humberto Castelo Branco. Tem lá a atualidade de Cannes. Não sei se depois você vai ter condição de passar ele aí, verificar. Vamos tentar. Vai tentar. Nós trouxemos uma cópia aí, para você ver se consegue passar. É em preto e branco, né? Mas aquilo faz parte da história, da propaganda e da televisão e do cinema em Goiás. Bacana. Gente, a gente tem um monte de livro aqui na mesa, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um especial que está ali na frente do seu Zander, que é um livrinho pequenininho, que está bem aqui, de capa mais verde. Seu Zander, fala para a gente um pouquinho desse livro que está na sua frente aqui, esse menorzinho mais antigo. É. Esse livrinho aqui é interessante. Ele tem... Aqui, olha. Aqui, olha. Esse aqui é a Cine Revista Cannes. Quando nós abrimos a agência, nós percebemos que... Nós percebemos que seria importante nós termos uma maneira de realmente ajudar, financiar o nosso projeto, as nossas atividades. Então, nós conseguimos... Tivemos a ideia de fazer uma revista, porque na época, como eu disse no início, Goiânia só tinha cinema. Televisão não existia, rádio é muito pouco e tal. Então, exatamente, a diversão maior era o cinema. Então, como Goiânia tinha cinco cinemas, três da empresa teatral Goiânia, que era o Cine Goiânia, Goiás e o Eldorado em Campinas, e a empresa teatral Paulista tinha o Casa Blanca e o... Tinha dois, o Casa Blanca e o outro... O Casa Blanca e o outro aqui na Rua 24, que se... Mas, então, o importante é que esses cinemas recebiam, aos domingos, a programação todinha do mês. Tinha todo dia os filmes dos artistas e tal e uma síntese do que o cara tinha no filme. Então, realmente, foi um negócio interessante. Nós fizemos isso aí, a revista circulou uns oito anos. Deu um resultado muito bom, nos ajudou muito naquela época de ter realmente um apoio para ajudar a pagar as contas, né? Bacana. E o seu Zaner também escreveu a Propaganda em Goiás. Como que foi? Por que escrever esse livro? Afinal, aliás, por que a gente já sabe, porque a Canis é a agência mais... A segunda mais antiga do Brasil. Mas o senhor conseguiu contar essa história em páginas de livro? É, realmente, esse livro é interessante, porque ele está na quarta edição. E eu tenho um grande orgulho que foi prefaciado pela organização GM Câmara, que realmente reconheceu lá e agradeceu o meu trabalho de pioneiro e tal, porque no início de tudo isso aí, a Canis participou ativamente no desenvolvimento da Rádio Anhanguera, que chamava Rádio Anhanguera Difusora e Televisora S.A. Então, quando ela entrou para a parte de televisão, a Anhanguera foi a segunda emissora, que a primeira foi a Rádio Clube. Então, naquela época, nós tivemos participação direta e ajudando bastante o grupo GM Câmara, exatamente, a desenvolver aquelas atividades. E para nós é um orgulho ter participado dessa história todinha, esses anos todinha. Inclusive, a figura do Anhanguerinha, aquela figura que tinha na TV Anhanguera, foi criada pela Canis. Olha só. Foi criada pela Canis. De fato, a Canis fez parte da história da comunicação aqui em Goiás, né, senhor? É, bastante. Tem muita coisa interessante aí. Seu Zander, tem um outro livro muito bacana, gente, que é o Dicionário de Propaganda e Marketing, né? Esse dicionário, ele começou, a primeira edição foi em 1976. É, a primeira edição. E estamos agora já na quinta edição dele. É. Conta para a gente um pouco, porque são muitas páginas e bastante informação. É o manual para tudo publicitário. É, esse dicionário nasceu porque, na época, eu tinha um amigo, Mauro Salles, que foi ministro da comunicação, e era meu amigo, ele coletava, ele sabia tudo sobre publicidade, etc. E eu um dia conversando com o Mauro, eu falei, Mauro, eu estou preparando aqui um dicionário e vamos fazer as outras. Você não vai dar conta, porque é muito difícil. Eu estou nisso aqui, eu já estou chato, não vou mexer com esse negócio, não. Tem que ter muita paciência, de chinês, para fazer, porque é muita coisa. Eu falei, é, eu ouvi, às vezes, pelo menos uns 4 mil verbetes, tem que ter o dicionário. Ah, então nós começamos a trabalhar, fizemos, então, hoje o nosso dicionário tem 5 mil verbetes e o resultado dele está na quinta edição, como eu disse, e o que é mais importante é que ele é adotado, basicamente, com toda a sociedade de comunicação do país, que é o único que tem exatamente esses 5 mil verbetes e que realmente ajuda o publicitário a interpretar e conhecer melhor o nosso trabalho da propaganda. Seu Zander, a gente fala bastante de história, a gente já mostrou livros escritos por você, falamos um pouco de premiação, falamos um pouco até do que o senhor lembra como a sua campanha mais importante ou a mais lembrada, mas e outras histórias? Que outras histórias o senhor poderia dizer que é marcante na sua história de vida e na da Cannes também? Certo. Ah, eu tenho aqui, eu gostaria de contar a história da Antártica para vocês aqui. Por favor. A Antártica pertence a uma família, a Fundação Helena Zerra, a Ambev comprou, não comprou a Fundação, porque ela não é vendida, ela comprou a produção da Antártica. E nessa época, em 69, o mercado de Goiás tinha 14 revendedores da Antártica, que tinha basicamente 15% do mercado e o Guaraná Champagne, que era o melhor, vendia 20%. 80% era da Brama e também o Guaraná Brama vendia empurrado pela cerveja. Resultado, nós então resolvemos tentar pegar a conta da Antártica. Nós fomos em Ribeirão Preto na fábrica, conversamos com o doutor Silvio Bertoncini, que era o diretor da fábrica, e falou, nós não temos nenhum interesse em investir em Goiás, porque Goiás não vende. Nosso negócio aqui tem que investir onde tem, onde dá lucro. Então, Goiás para nós não representa nada. Nós temos a venda lá, pode dizer que nós vendemos em Goiás, mas basicamente o mercado para nós é muito pequeno, etc. Eu falei, mas o senhor podia, não pode ajudar a nós fazer uma campanha de propaganda? Não, não damos nada. Falei, não, mas o que vai ficar aqui? Não, não damos nada. Eu posso dar para vocês talvez uns cartazes, alguma coisa luminosa, mas não vou dar nada. Eu falei, olha, o senhor, eu queria despedir do senhor, mas eu estou muito triste, porque eu vou sair daqui sem levar nada. Nós vamos trabalhar, vamos tentar fazer um trabalho para aumentar as vendas, e a companhia da Antártica não dá nada, só está dando bom dia, e até logo. Aí ele começou a rir. Aí ele falou, você é insistente, hein? Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um desconto de 10% nas caixas de cerveja que eles venderem, eu vou dar um desconto a mais de 10%. Aviso os revendedores lá. Aviso o Altino, era o representante, o inspetor que viajava e tinha contato da fábrica com esses revendedores de Goiás. Aí eu voltei para a Goiânia, falei, bem, já que a Antártica não vai dar nada, mas tem que buscar outra maneira. Aí eu falei, Altino, vou fazer um almoço aqui no Hotel Bandeirantes e convidar os 14 revendedores, chama o pessoal aqui em Goiânia. Aí chamei o pessoal, fizemos um almoço lá fora, o negócio é o seguinte, vocês querem ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro tem que gastar, então vocês têm que investir em propaganda. É, mas a Antártica não vende, não sei o quê e tal. Peraí, mas se eu tenho esse negócio aqui, a maioria de vocês não tem só a Antártica, porque a Antártica não dá para sustentar vocês, porque o mercado é muito fraco. Vocês têm outras bebidas, temos sim, temos gente, tem tom, tem um punhado de coisas. Pois é, então é o seguinte, vocês não querem fazer uma parceria de 50 mil reais mensais aí, para cada um de vocês, para a gente poder trabalhar, fazer uma campanha de propaganda aí, bem planejada? Não, não, não dá. Mas aí, com muito custo, depois de duas horas, nós já tínhamos comida sobremesa, já estava no café, peraí que um pouco estompa, como o café vai embora e não vai dar nada, não sei o que é nenhum. Aí eu falei, mas eu vou tentar uma sacada final. Vem cá, tá bom, vocês acham 50 mil, então vamos fazer 30 mil. São 14 aqui, vamos dar 30 mil cada um por mês. Ah, tá bom, 30 nós damos. Aí combinamos e tal, sabe, e começamos. Daí um ano, a Antártica tinha aumentado 20%. Daí três anos, aumentou 40%. Quando que aumentou seis anos, a Antártica já vendia 65% do mercado. Chegou em 1970, chegou a 70% do mercado. A Brahma tinha ido para o espaço, entendeu? Então, o ganar de champanhe vendia 50%. Aí, resultado, eu fui informado que o senhor Walter Bellian, que era o presidente da Antártica de São Paulo, queria vir à Goiânia. Ele veio à Goiânia e queria conversar com a agência de propaganda e com os revendedores. Nós fizemos reunião, mas ele chegou e falou, olha, seguinte, eu queria agradecer aqui aos revendedores aí, pelo apoio de vocês aí, e agradecer principalmente a Cairns Publicidades, que ela brigou para fazer essa campanha. E hoje nós temos 70% do mercado, é um negócio fantástico. E eu quero dizer para vocês que daqui a dois anos, Goiânia vai ter uma fábrica. Olha só. O contratou a Incol e fez a fábrica. Foi inaugurado em dezembro de 1973. Está aí a fábrica até hoje. Gente, vocês viram que o Sr. Zander foi responsável pela telefonia interurbana, trouxe fábrica para Goiânia, a Cairns Publicidades. O Sr. Zander sempre... Mas tem mais coisa aqui. No processo, conta para a gente. A gente vai perder a chance de ouvir essas histórias interessantes. Por favor, conte mais uma história para a gente. É, vou contar. Bem, nós temos aqui uma outra história também interessante. Eu tinha um amigo aqui, o Nelson Guimarães, que é da pousada do Rio Quente. Vocês conhecem a pousada do Rio Quente, não é? Sim. Todo mundo que parece conhece. Mas a pousada do Rio Quente, quando ela começou, na década de 70, ele começou vendendo título. E vendeu quase a vida inteira. Vendia título de proprietário na pousada. Mas ele chegou ao ponto que falou, Zander, eu hoje recebo a média de mil pessoas por mês e eu queria passar isso para 30 mil por ano. Queria aumentar isso aí, 3 mil pessoas por mês. Eu quero aumentar. Como é que eu faço? Fala, você tem que fazer o seguinte, tem que fazer propaganda, você tem que investir. Aí ele falou o seguinte, e eu não vou fazer um projeto para você. Ele falou, tá bom, então vem aqui, eu vou fazer. Aí tinha o irmão dele, o Cirinho, Palmerson, que era o diretor comercial dele, é muito meu amigo, e falou, Zander, nós vamos fazer a campanha com vocês. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos, eu fiz um estudo do Saint-Hilaire, aquele cientista francês, ele esteve em Goiás em 1800 e descobriu que as águas termais de caudas novas estimulavam as grândulas sexuais. Aí eu falei, bem, então eu vou preparar isso aí. E fizemos uma propaganda, montamos e tal, e mandamos para, compramos 10 páginas, a última capa da Veja. Aí o Minucarta, que era o editor da revista, me ligou e falou, Zander, olha o seguinte, ele ligou, eu quero falar com o dono da agência de Goiás, não sabia que era eu, né? E também eu nunca estive pessoalmente com ele, só depois. Ele falou, olha, tem esse anúncio aqui de vocês, a Veja tem um critério muito grande, nós responsabilizamos por tudo. Eu sei que o anúncio é responsabilidade sua, é da empresa que está fazendo, mas eu quero conhecer essa história aqui de grândulas sexuais, como é que é esse negócio? Aí eu falei, olha o seguinte, eu tenho um livro aqui do Santiller, onde ele tem o livro de declarar exatamente que isso aí tem esses efeitos aí, a água, você tem o livro? Tem. Aí peguei, falei, mas você pode procurar em São Paulo, numa biblioteca, deve ter o livro do Santiller, é um cara famoso, deve ter alguma coisa, mas daí uma semana, eu não achei nada, está vencendo o seu prazo, porque segunda-feira tem que circular a revista. Isso era uma sexta-feira, falei, tá bom. Então eu peguei o avião, fui lá em São Paulo, aqui o livro, leia aí. Aí leu, 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 é realmente, é escrito aqui. Você acha que é mentira? O cara escreveu, o cara é cientista, escreveu isso aí, foi, não, 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 você pode soltar o anúncio. Resultado. Começaram a ter 30 mil pessoas. Aí passou para 30 mil, o Nelson, a história está ficando boa, eu quero passar para 50, mas você não tem hotel. Falei, não, eu vou fazer, construir o hotel, eu estou de madeira, vou fazer tudo lá de madeira, porque madeira eu faço rápido. Aí ele fez lá 100 apartamentos de madeira. Aí quando acabou o 100 apartamentos de madeira, ele falou, Zan, eu estou atendendo 50 mil pessoas, eu quero ir para 100. Falei, tá bom, você quer ir para 100? Ok. Então eu vou fazer um projeto para 100. Fizemos trabalho, mas acontece que tem um problema. Eu, para me entender, 100 mil, pelo que você fez aí, e o pessoal está recomendando, os arquitetos, eu tenho que ter um hotel de padrão, um hotel de turismo melhor, porque o pessoal ficar nessas barracas, nem aí não vai dar certo. O pessoal não vai querer, não. Aí falou, o pessoal vai exigir melhor um padrão. Falei, tá certo. Aí eu preciso de 25 milhões de cruzeiros para fazer 20 milhões, criar o hotel de turismo. Quem conhece a pousada? Quem conhece o hotel de turismo lá? Alguém conhece a pousada do Rio Quente? Aquele hotel de turismo, né? Então o hotel vai custar 20 milhões e para mobiliar, caça 5 milhões. Aí ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas eu tenho. Uma das minhas outras atividades foi ser corretor da Bolsa de Valores de Goiás. Eu comprei um título de fundos públicos, de corretor, e abri uma corretora chamada Bom Negócio, que nós fazíamos abertura de capital das empresas. Então, na época, a Revolução criou aquela lei de mercado de capitais, onde estimulava as empresas a abrir o capital, vender as ações no mercado, copiando o modelo americano, e dava 5% de desconto no imposto de renda, se a empresa tivesse o capital aberto. Então, a minha empresa, a corretora Bom Negócio, assumiu essa responsabilidade de fazer essa venda de 20 milhões de ações para ele. Vendemos 20 milhões e mais uns 5 milhões que ele precisava, e pegou o dinheiro e está lá o hotel. Não, mas ainda vou falar que o senhor transformou a caudas novas no que ele é hoje. Porque depois o Rio Quente, com essa pesquisa do benefício das águas termais, brevemente, provavelmente quem está nos ouvindo aqui já vai começar a voltar a caudas novas ao Rio Quente de um jeito diferente agora. E lá, interessante, que nós tivemos um governador, na época da intervenção, o Emílio, o general Emílio Riba Jr., ele foi interventor de Goiás quando o Mauro Osborne deixou o governo, e ele ficava o fim de semana lá num lugar chamado Posto do Governador. Vocês vão lá na pousada, o Posto do Governador é onde ficava o governador. ele gostou lá e tal. O resultado funcionou, porque daí um ano ele teve um filho. Ou seja, algum resultado teve. Algum resultado teve. O gente já sabe, está pensando em ter filho, o lugar é lá. Parece que ele casou com a secretária dele, ele era viúvo, parece que ele casou com a secretária. É uma coisa doente. A melhor história de todas. A melhor história desse podcast. A gente está aí, quem estiver pensando, a dica está aí, e não é de agora. Bom, senhor Zander, tem outra história muito interessante que envolve a ONU. O senhor sentou... A ONU, Organizações das Nações Unidas. O senhor sentou em cadeira muito importante lá. Como é que foi isso? Bem, a ONU é o seguinte, eu entrei no Lions, um clube de serviço que funciona em 220 países do mundo, e o Lions Internacional é uma atividade que realmente é importante. E há 40 anos atrás, eu criei uma entidade chamada Fundação Banco de Olhos de Goiás. A fundação começou atendendo poucas pessoas, pouca gente e tal. E eu fizemos um trabalho muito grande na época. E a Fundação Banco de Olhos conseguiu, inclusive, crescer bastante o total de transplante no Brasil. Com muita dificuldade, etc. E o que mais aconteceu, entre tudo isso aí, é que eu decidi fazer um hospital. Por que eu decidi o hospital? Porque nós conseguimos a córnea, mas fazer o transplante custava 5 mil reais o transplante. O médico não fazia de graça. E o cara não tinha condição de pagar. E com basicamente 90% da fila era de gente que não tinha condições de pagar, estava cego há vários anos. Eu falei assim, se nós não tivermos um hospital nosso para poder fazer a cirurgia e atender a pessoa de graça, eu vou ficar frustrado. Aí não adianta. Eu vou fazer 99% e não vou fazer 100%. Aí nós decidimos, então, fazer o hospital. E construímos o hospital, né? Hoje, a Fundação Banco de Olhos é um centro de referência. Eu queria falar aqui. Ah, sim. E internacional. O que aconteceu? Em função desse crescimento do nosso transplante, houve uma reunião em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, presidida pelo Antônio Rodiardo, que era um japonês, que era o Antônio Sato, que é diretor do Departamento de Oftalmologia, discutindo sobre o transplante no Brasil. Tinha um repórter lá da revista Isto É Gente, e perguntou a Cláudia Carneiro. Inclusive tem... Doutor Sagato? Está tendo aqui na capa, né, Sô Zando? Está na capa. Está na capa da revista. Está na capa daí, ó. Ela está aí, a revista. Ela então falou o seguinte, olha, esse negócio de transplante, como é que é? São Paulo lidera? Não, o negócio é o seguinte, é quem lidera é o doutor Zander, lá de Goiânia. Ele lidera o transplante, ele faz 31% dos transplantes do país. Falei, não, mas aqui tem a Escola Paulista de Medicina, tem a Unicamp, tem todo mundo aqui, Alberto. Ah, tem... Como é que é? Não, não, é o Zander que é o líder. Ele lidera isso aí. Virou rei dos transplantes. Ela pegou o avião e veio aqui para Goiânia. Aí chegou aqui, fez uma matéria, chamou publicitária, vira rei dos transplantes. Então mostrou que realmente, embora não fosse médico, nós tínhamos uma entidade que liderava os transplantes do Brasil. E nós ficamos na liderança muitos anos de transplantes do país. Hoje nós somos dos cinco maiores centros, mas continuamos fazendo transplantes de corna. E, seu Zander, de onde surgiu a ideia de criar esse projeto, esse banco de óleos? Porque a gente está falando de uma agência de publicidade, de um empresário que foi tão... Eu não tenho nada a ver publicidade. Pois é. A minha mulherzinha falou, Zander, você tem que fechar esse banco de óleo seu, porque esse banco de óleo só dá trabalho. Mas se trabalha, é uma coisa que você gosta. É, e você não é médico, o que você vai mexer com isso aí? Eu falei, não, mas é porque é o seguinte, o Lais Internacional, em 1925, nenhum de nós tinha nascido ainda, participou de uma conferência naquela Helen Keller. A Helen Keller, ela cega, muda e surda. E o que aconteceu? Ela pediu aos Lions para serem o paladinho da visão, que fizesse campanhas no mundo inteiro para poder devolver uma função social para o cego, para atender um telefone, fazer uma coisa, para ter uma parte social para o cego não ficar sendo um ser desprezível na atividade humana. Então, Lais, desde 1925, acompanha isso, e nós temos basicamente nos Estados Unidos centenas de bancos de óleos que fazem realmente o transplante. O sistema nos Estados Unidos é diferente do Brasil, que lá você pode fazer o transporte da córnea e pode cobrar pela córnea. No Brasil, o comércio de córnea é proibido pela Constituição. Então, aqui nós fazemos hoje, o SUS paga todo o processo de transplante. O paciente não paga nada, não paga nada. O transporte, seja feito o transplante no Alberto Einstein, seja feito no 9 de julho, na Beneficência Portuguesa, em qualquer lugar, o hospital, seja transplante de coração, de órgão, o SUS paga tudo. Tem um fundo chamado Fundepec. Esse Fundepec foi criado na época do Fernando Henrique, pelo, aquele que foi governador de São Paulo, o senador lá, foi ministro da saúde dele, ele criou esse Fundepec, é um fundo realmente que financia todo esse projeto de saúde. Porque o SUS tem um orçamento de 224 bilhões por ano. O SUS atende 180 bilhões de brasileiros. Cada brasileiro faz uma média de 15 procedimentos que o SUS paga por ano. Então, são dados importantes que mostram realmente que a saúde no Brasil podia estar melhor do que está, mas não está. Com certeza. Eu lembro que, continuando o raciocínio, eu estive no Canadá quatro vezes, e nessas quatro viagens que eu estive aqui, eu lembrei que quando foi proclamada a nova Constituição aí, em 88, o que aconteceu? O ministro Pierre Trudeau, do Canadá, estava no Brasil. E ele gostou, muito interessante, ficou sabendo da lei do SUS, ele pegou o projeto e levou para o Canadá. Então, eu fui no Canadá, lá o negócio funciona maravilhoso, várias vezes. Por que que funciona lá? Porque é o seguinte, se o SUS faz um serviço de mil dólares, o governo paga os mil dólares. Se o médico fez um tratamento de 500 dólares, reserva 500 dólares. No Brasil, se você paga um trabalho para o SUS, a gente está de filantrópico, mil reais, o SUS paga 700. Entendi. Ele não paga o valor que você gasta. Então, quanto mais você, as filantrópicas atendem, mais elas enterram. Você viu a situação dessa Santa Casa, entidades, isso aí? Porque, realmente, quanto mais eles atendem, mais eles ficam endividados. Pois é. E tem muitos projetos que o SUS, por exemplo, nós temos vários deles, que custa 4 mil reais, o SUS paga 800. Nossa. Muitos procedimentos. Nós temos vários na área de tecnologia, que custa 4 mil reais e o SUS paga 800. E, nesse sentido, o SUS já foi lançado um banco de óleos para ser esse farol, né? Então, você vê que o nosso SUS é muito bom, mas acontece, as autoridades precisam enxergar melhor isso e pagar, realmente, o justo preço disso aí. Porque dinheiro tem. E foi esse projeto, inclusive, que te levou a sentar na cadeira da ONU. Ah, sim. Então, os negócios da ONU, em função das Nações Unidas, é o seguinte, quando terminou a segunda grande guerra, em 1945, existia uma entidade chamada Liga das Nações. As Ligas das Nações englobavam as nações todas para poder procurar administrar o mundo e acabar com as guerras. E essa entidade foi criada, a ONU, no dia 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco, na Califórnia. E lá estava o pessoal do Lions, representando para a fundação da ONU. Por quê? A ONU não tinha estatuto, não tinha regimento, não tinha parte de princípios. Ela copiou todos os dados essenciais dos estatutos do Lions Internacional. Então, o Lions Internacional, até hoje, nós temos aquele assento permanente no Conselho Econômico e Social que quase nenhum país tem, poucos países. Então, porque nós temos anualmente o dia do Lions com as Nações Unidas. Um dia que as Nações Unidas fecham, os embaixadores todos vão para o salão e homenageia o relacionamento do Lions com as Nações Unidas. Exatamente, comemorando tudo isso. E, em cima dessa história, eu, como diretor internacional, eu escrevi um livro sobre associação, sobre o Lions Internacional e o relacionamento da ONU. Vocês podem ver que o meu livro tem a bandeirinha da ONU na capa ali, ó. A bandeirinha das Nações Unidas e tem do Lions, né? Sim. Então, esse aqui, nós lançamos a edição em inglês, edição em espanhol e português. Na Amazon.com, vocês podem comprar o meu livro lá em inglês. Ele está lá à disposição de todos vocês. Então, nessas épocas que eu fiz esse lançamento desse livro, eu tive a oportunidade de usar a palavra lá naquele lugar onde os presidentes sentam lá, né? Eu tenho a foto aqui no local. A gente vai mostrar de novo aqui. A gente vai mostrar a foto minha lá na Nações Unidas. Sim, meu Deus do céu, você sentar nessa cadeira. Que responsabilidade, hein, Seu Zander? É. É isso aí. Isso hoje, inclusive, ocupa um cargo muito importante, né? Sabe o que eu falei? Eu queria que o mundo não tivesse guerra, que vivesse sempre em paz e que não tivesse fome. Foi as minhas primeiras palavras lá. Que bacana. Está no verco, mas está falado. Pois é, mas a gente vai usar esse recorte, inclusive, nas nossas redes sociais. Porque, de fato, repete para a gente, Seu Zander, o que o senhor disse lá. Tem, né? Repete para a gente o que o senhor disse lá. Ah, eu gostaria que o mundo não tivesse paz e não tivesse fome. Que bacana. E guerra. Não tivesse paz, guerra e guerra. Bacana. Seu Zander, a gente já caminha para o final da nossa entrevista. Certo. Se deixar, a gente vai ficar a tarde inteira aqui conversando. Não, mas eu tenho mais uma para contar. Vou contar a última para o senhor. Por favor. Vamos na última? Claro. Bem, em 1965, você não tinha nascido ainda? Não tinha. Muita gente não tinha ainda, mas em 1965, eu recebi um telefonema. Tem gente que dizia que tinha nascido, sabe, Seu Zander? Tem gente aqui que... Eu recebi um telegrama de Cuiabá, do Arquimedes Faria Lima, que era meu amigo, tinha sido secretário da agricultura do Paulo Borges em Goiânia, ele era cuiabano. Ele mandou um telegrama, porque ele era secretário da agricultura de Mato Grosso e queria que eu fosse lá conversar com o governador Antônio Corrêa da Costa. Era um médico de Campo Grande que era governador de Mato Grosso. Na época era só Mato Grosso, não tinha dividido ainda. Aí, eu cheguei lá, o governador olhando o seguinte, nós temos um problema aqui, eu queria ver se você pode resolver. Quatro meses do ano, Cuiabá não tem açúcar, porque as estradas que tem de Campo Grande para cá são intransitáveis, não anda. Então, nós passamos quatro meses do ano aqui sem açúcar. É na base da Rapadura. Meu Deus! Aí, eu falei, o que eu tenho com isso? Falei, não, o negócio é o seguinte. Até com açúcar. O governador começou a rir. E o arquimédico, sem graça, o Zandro, é constrangido o governador. Aí, o constrangido era um cara já de 70 anos, boa vida, começou a rir e falou o seguinte, o Zandro, o senhor não tem nada com isso, mas nós temos. Falei, o que o senhor pensa? Falei, não, o senhor, nós estamos querendo construir uma usina de açúcar aqui na cidade de Jaciara. O Estado tem uma área grande lá, eu vou mandar plantar cana lá, é uma região boa para isso. Então, nós queremos fazer o projeto. Falei, pois é, mas e aí? Falei, aí o senhor, o Estado não tem dinheiro. Foi grande notícia. Grande notícia, governador. Aí, ele falou o seguinte, mas o que o senhor quer realmente? Não, o que é o que é o seguinte? Nós vamos criar uma empresa, eu sei que você tem uma firma de corretores de valores, você podia preparar um GEMEC, GEMEC é a autorização do Banco Central, para poder a gente vender no mercado de capitais, isso aí. E o que é que eu faço? Não, o senhor vai fazer uma carta para os prefeitos da cidade, apresentando, eu vou criar uma equipe de vendas de corretores, e o senhor vai fazer uma carta aí para 20 prefeitos. aí eu vou pôr a equipe aí nessas cidades aí, e o prefeito vai receber a carta do senhor, ele vai apresentar o pessoal, dizer que não é picaretagem, não é? Agora, paralelamente, nós vamos fazer uma propaganda na, não tinha televisão, só nos rádios, principalmente em jornal, né? Anunciando, ó, o governo do estado criou esse projeto e tal, se você for procurado aí para a compração da usina de Aciara, você pode comprar, que é um negócio que o governo está apostando para dar certo, para resolver o problema dela. vendeu, vendeu, inaugurou a fábrica, está lá, a usina, está lá até hoje, o grupo aquele, o Munir Naum de Anapes comprou uma ocasião, ela ficou dona uns 20 anos dela. Ou seja, o senhor resolveu o problema do açúcar lá. A usina de Aciara, ele comprou. Não, ela funcionou muitos anos, né? Agora, depois, 20 anos depois, o Munir comprou a indústria para ele. Hoje, eu acho que ele morreu, até já vendeu. Mas, é, faz parte da história essa parte. Aí, mas aí, aí tem um finalzinho da história aí. Eu fui convidado para ir a Campo Grande, receber o título de cidadão matricossense. Um deputado lá, Humberto Zay, porque ficou sabendo da história, falou, Zan, eu queria que você viesse aqui para receber o título de cidadão matricossense, que você é um cara que realmente fez alguma coisa pelo estado. Tem muita gente aqui que recebe, né? Mas o seu caso é especial, porque você ajudou a resolver um problema do estado aqui, em 1965, né? Eu nem pensava em ser deputado, você já veio aqui ajudar. Então, o resultado é uma grande alegria, que o estado de Mato Grosso me deu o título de cidadania de Mato Grosso, em função, realmente, desse trabalho que nós fizemos lá, e resolveu o meu problema lá de... Do açúcar. Do açúcar, né? Deixou a população do Mato Grosso mais feliz com o açúcar. É, resolveu o problema. Que bacana. O senhor tem mais alguma história para contar? Porque o senhor é uma enciclopédia, né? História que não falta na sua vida. É, é uma história. Tem muita coisa. Tem muita história aí. Seus Anderson, já... Então, a gente já caminhando para o final, a gente volta a falar um pouco da publicidade, mas mais para os dias de hoje, assim. O que o senhor considera diferente de fazer publicidade hoje, comparado quando o senhor começou? O que é mais difícil na publicidade hoje? É, o seguinte, a publicidade, ela sempre foi difícil, né? Ou se você criar e trabalhar, é sempre foi difícil. Hoje em dia, você tem muito mais recursos, porque antigamente você tinha poucos veículos, né? Hoje, por exemplo, você pode fazer uma mídia digital, digamos, eu vou fazer uma mídia digital lá para o Estado de Serra Dourada. Eu posso mandar um recado, está lá no Estado de Serra Dourada. Dirigido, eu posso fazer isso. Claro. Porque hoje em dia a tecnologia permite muita coisa. E antigamente você não tinha isso tudo. E mesmo antigamente não tinha nem internet, não tinha nada, né? Porque o negócio era o tempo do... Nessa época mesmo, de telefone, na época, na época da Estrada Elétrica, eu queria falar, nós ajudamos a instalar o telefone na época na cidade de Uruana, a Uruana e Buriti Alegre na época. Em função do trabalho que eu tinha feito, rendeu. Mas o interessante é que a publicidade, ela continua sendo um mercado de criatividade, mas hoje o marketing entrou e o marketing realmente provou que os quatro P's são importantes no negócio. Exatamente, é o preço, a promoção, o produto e o ponto de venda. Claro. Se você não tiver esses quatro P's que foram criados exatamente pelo Dunger, realmente nós não vamos atender de nada. Então, eu acredito que a propaganda continua sendo importantíssima para o negócio, ela é fundamental para as pessoas, ela ajuda e resolve os problemas de comunicação em vários tipos de atividades, e a propaganda, felizmente, ela vem evoluindo de uma maneira, assim, muito dinâmica. E a gente realmente não pode nem prever o que vem com esse negócio de inteligência digital aí. Inteligência artificial. Inteligência artificial, não é? Exato. Porque está desenvolvendo bastante, essa inteligência artificial vai esquentar a cabeça de muita gente aí. Ah, com certeza. Mas, está vendo, eu acho que a propaganda cresceu tanto no mercado, o consumo, principalmente, na parte da telefonia, que agora, por exemplo, eles vão até proibir o celular nas escolas. Nas escolas. Porque, normalmente, o negócio evoluiu demais. Sim. O cara fica ali, ele brinca, quando ele perdeu a aula, acabou para perder o ano. Exato. Então, realmente, isso é um negócio que já tem em vários países do mundo. Eu acredito que a propaganda é fundamental e ela tem que ser dimensionada e dosada. Ela dá resultado. A propaganda vende, conscientiza e dá resultado. Mas, tem que ser, realmente, bem dirigida. Não é fazer com o Hitler. Ele ia por uma cabeça que ele era bom, não é? Era o rei do mundo e acabou morrendo. Não é? Seu Zander, muito obrigado. Acho que foi assim, é... Na verdade, eu já antecipo outro convite para o senhor presidente continuar esse bate-papo, porque a história... Eu gostaria de encerrar com o negócio aqui. Pode ser? Claro. Eu ia passar a palavra para o senhor. Eu vou pedir para o senhor encerrar com a gente. Então, veja bem. Nós estávamos aqui em 1961. Nós tínhamos o presidente da República, era o Juscelino Kubitschek de Oliveira, não é? E o Juscelino, o Pedro Duvico, para agradar o Juscelino, queria que ele fosse senador para o Goiás. Mas o senador era o cara lá de Lusínea, que tinha um castório lá, que era o senador. Aí o Pedro Duvico convenceu o senador lá de Lusínea de abrir mão do cargo e deixar o Juscelino concorrer. Aí o Juscelino concorreu para uma vaga a ser senador para o Goiás, foi eleito senador para o Goiás. E nessa época ele esteve em Goiânia várias vezes, e eu falei ao Juscelino, o presidente vai ter um congresso latino-americano lá na cidade de Lima, para criar uma conferência latino-americana de publicidade, e o senhor está com essa OPA. Ele tinha a Operação Pan-Americana que ele criou para unificar a América Latina, sabe? Foi a ideia do Juscelino. Ele falou, se eu podia fazer o seguinte, o que é que você quer? Ele falou, não, se eu podia, eu ajudei na construção dos cartazes dele, impressão, material, ajudei o JK na época. Ele mandou uma mensagem, ele fez essa mensagem aqui, é interessante aqui, ao ensejo da primeira conferência latino-americana de publicidade que se realiza na bela e culta cidade de Lima, em nome do governo do meu povo, do brasileiro, por intermédio do meu delegado do país, senhor Zander Campos da Silva, com gratulho com todos os delegados presentes. Pois convivo a alegria que realmente fortalece os laços de amizade entre o Brasil e a América Latina. Juscelino Kubitschek, Brasília, 18 de novembro de 1960. Aí, dois anos depois, nós tivemos o Congresso Latino-Americano no México. O presidente era o João Goulart. Aí eu estive com o presidente João Goulart, ele fez também mais um pouquinho. No momento em que existe lá a histórica cidade do México, o segundo Congresso Latino-Americano de Publicidade, e com satisfação, por intermédio do publicitário Zander Campos da Silva, integrante da Delegação Brasileira, congratulo os meus sinceros votos que esse Congresso seja relitado. Brasília, 24 de outubro de 1962. João Goulart. Seu Zander, que história. Até presidente da República ajudou no desenvolvimento do Estado, levou açúcar para o Mato Grosso. Ajudou, gente, aquela região do Rio Quente a ser o que é hoje, e ainda fez toda essa parte com essa história com o presidente da República. Parabéns pela sua história, seu Zander. Obrigado. E sorte de Goiás ter um almanac como senhor na publicidade. E para a gente da Record é uma honra poder contar já antecipa, porque a gente vai te convidar novamente, porque a história é o que não falta. Então, pessoal... O primeiro foi a primeira vez. Depois da primeira, a segunda é mais fácil. Exatamente. Então, gente, esse foi mais um episódio do Cadê o Briefing. Muito obrigado pela sua presença. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Curte, comenta, pode falar para o seu Zander. Eu queria realmente agradecer a vocês da equipe da Record por a minha participação nesse programa. Realmente, a gente está sempre à disposição de todos, porque eu acho que a gente tem que contar a história, todo mundo tem a sua história. E a publicidade tem a sua história, e a Record está fazendo um trabalho muito bom, e valorizando e projetando esse trabalho. Parabéns a toda a equipe da Record, a todos vocês que estão aqui, e que fazem essa emissora uma grande lida no mercado. Eu, há 10 anos atrás, fiz uma campanha para repor a marca da Record em Minas Gerais. Foi uma campanha muito boa, deu bom resultado. A minha filial lá de Vila dos Juntos fez uma campanha maravilhosa para a Record. Então, sempre que fala Record, eu lembro dessa campanha. Coisa boa. Obrigado. Até com a Record, o senhor tem história. Mais uma vez, muito obrigado. Então, vocês viram, né, gente? E não se esquece, se inscreva aqui no nosso canal. Tem história do seu Zander aqui, com muitos outros publicitários. Se você gostou, compartilha, comenta para a gente, dê sugestões, inclusive, do que outros assuntos a gente pode abordar aqui no nosso podcast. Cadê o Briefing? E até o próximo episódio.